Cocô, cocô Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Da Bolívia uma outra amiga chegou Riu de mim porque eu não entendi Quis me empurrar um saco daquele pó Dizendo que tão puro eu nunca vi Eu disse não, 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 não Eu já parei de... Cansei de acordar pelo chão Muito obrigado, eu já estou calejado Não quero mais andar na contramão Titia que morava na Argentina voltou Riu de mim porque eu não entendi Me trouxe uma caixa de perfume Daquele que não tem mais por aqui Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de desmaiar no salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Eu disse não, 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 não Não brinco mais carnaval Cansei de desmaiar no salão Muito obrigado, eu já andei perfumado Não quero mais andar na contramão Até a próxima Obrigado.